E a CDL Erechim realizou na tarde de quinta-feira na Frenap 2022 a tradicional reunião ordinária da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, sediada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Erechim, tendo como local o mini auditório do Polo de Cultura da CIE. Acompanhe. Após a reunião, aconteceu uma coletiva de imprensa com o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioneer, com a presidente da CDL Erechim e diretora da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Débora Balbinotti Lunardi, e o presidente da CIE, Fábio Vendrusculo. Em sua fala, o presidente falou da força do comércio de Erechim e destacou o fortalecimento e crescimento do comércio do Rio Grande do Sul e da região. Num momento que a gente vive político, inclusive muito polarizado, que vale de verdade para o país, é gente que faz. Quem faz? É o empreendedor, é vocês que nos noticiam sobre essas coisas que são valiosas, que estruturam um ambiente de crescimento para o Rio Grande do Sul e para a região. Isso é o que nos dá ânimo, coragem, né, de fazer mais, de lutar mais por essa classe de empreendedores. Porque se não, muitas vezes a gente fica ligado a conceitos ou posicionamentos que de fato não produzem. Quem produz é quem está aqui nessa feira, é quem tem um empreendimento, é quem luta, é vocês que do dia a dia, do trabalho de vocês, nos ajudam a dar a dimensão exata do que é a força do empreendedorismo. Então, isso que representa estar aqui. Quando a gente vê uma feira cheia desse jeito, completa desse jeito, com todo esse poder, a gente olha, não tem por que não ter esperança, e muito mais do que esperança, alegria de ver um Brasil que faz e que dá certo. O presidente destacou as constantes mudanças no varejo. Como é um ambiente que está o tempo inteiro mudando, olha o que aconteceu com a questão digital. Nós temos, então, o desafio do digital, nós temos o desafio dos modelos de governo, nós temos os desafios de leis que muitas vezes burocratizam demais, veja a luta que é tanto nos municípios quanto no estado para formalizar uma empresa, para colocar. Então, um dos grandes trabalhos da federação é preparar os nossos associados para eles terem a compreensão desse terreno, que muitas vezes não é muito amigável para empreender, e lutarmos para que essas barreiras caiam, para que a gente possa facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer produzir, de quem quer gerar emprego. Então, isso é muito importante para nós. Então, a palavra mudança, ela está na matriz de todas as nossas ações. Entender que nós, também, como federação, temos que mudar. Nós não somos, hoje, apenas representativos. Nós somos estruturantes dos nossos associados e das comunidades onde participamos. Veja o trabalho da CDL de Erechim. Quantas coisas estruturantes para a cidade e, quando se unem com outras estruturas ativas da sociedade, como é o poder público, como suas entidades co-irmãs, quanta coisa se produz. Tentem imaginar um mercado sem essas estruturas e vocês entenderão qual é a nossa missão. A presidente Débora Balbinotti Lunardi falou da importância do reconhecimento da federação nesta reunião de trabalho realizada em Erechim. Em primeiro lugar, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, presidente Fábio, nosso anfitrião aqui, presidente da feira. Para nós, é uma honra e um reconhecimento que a gente recebe da federação. A gente sabe o quanto é importante nós fazermos parte das entidades. A gente sempre fala isso para o nosso associado, o quanto é importante para eles se sentirem representados e pertencentes à nossa entidade e como é importante para nós fazermos parte dessa federação. Então, a gente recebe com honra, o presidente nos faz essa deferência, essa foi uma reunião ordinária. Então, nós estávamos aqui numa reunião de trabalho, tratando das pautas referentes à nossa federação. Então, isso eu não lembro de ter acontecido, quanto não acontece. Então, para a Erechim isso é extremamente importante. Nos posiciona muito junto aos nossos associados, porque eles conseguem, então, ver o nosso trabalho. Isso que é importante, essa disponibilidade da nossa federação sair do seu local de origem e vir até o seu associado, também nos respalda para que junto aos nossos associados a gente demonstre a importância do nosso trabalho e o quanto nós estamos preocupados com as necessidades deles em bem atendê-los, dessa forma que o presidente coloca em todas as questões estruturantes e todas as questões de formação, de apoio e serviços que a gente pode apresentar para eles. O presidente da ACIE, Fábio Vendrusco e coordenador da feira, falou da importância de receber uma reunião da federação e a participação de outras entidades. A FENAP traz isso, poder aproximar entidades, federações e trabalhar sobre assuntos pertinentes para melhoria constante do processo, seja ele no comércio, na indústria, no serviço, no agro. Então a gente promove durante esses 10, 11 dias de feira, traz para dentro da feira assuntos diversos e a gente tem que aproveitar momentos como esse, porque daí sim a gente está fazendo papel colaborativo, cooperativo para poder enaltecer realmente as ações. E como a Débora, a presidente Débora fala, o associado, ele está de olho, ele quer observar, ele quer sentir o que realmente está sendo feito. Institucionalmente hoje é difícil viver, então nós precisamos fazer uma devolutiva forte, contundente com o associado para ele realmente entender que, pô, eu participo dessa grade de eventos, eu sou associado, seja da CIE, do CDL, de outras entidades com a Irmãs, mas o que eu tenho de devolutiva? Muitas coisas são intangíveis, né? Ficam no imaginário, muitas ações, né? Mas existem essas que são palpáveis, a gente pode pegar, ver, enxergar, praticar. E isso enaltece como um todo as entidades, dão força, dão vida e a sociedade é a beneficiada com essas ações.